Oi gente, meu nome é Fernando Júnior, presidente do grupo MIT e queria falar um pouquinho do Porcão Belo Horizonte, essa casa que abriu em 2003 e já fez parte de bons momentos, alimentou bons momentos em família, em negócios. A gente sempre preza por ter muita qualidade, variedade é quase um sobrenome. Pode vir aqui quem não gosta de churrasco, a gente vai ter um camarão, uma comida japonesa, um ceviche feito na hora, uma massa dentro do Grana Padano, quer dizer, a gente sempre traz boas novidades, seja para um encontro de negócios, seja para um almoço em família, para comemorar aniversário, aniversário de casamento, a gente conta com uma bela vista da cidade, um estacionamento, ar-condicionado, enfim, são muitas variedades de carne e nossos chefes de carne, nosso chefe de cozinha está disposto a fazer alguma coisa que não esteja rodando no momento, enfim, bolachinha assim por favor já é uma marca registrada da casa, tire sua foto, marque seus amigos, a ideia nossa é promover bons encontros, bons momentos com essa unidade que hoje é a única do mundo, o Porcão já teve em várias cidades e hoje está só em Belo Horizonte. Isso mostra também que é a gestão do Grupo Meet buscando sempre a melhor qualidade e atender da melhor forma possível todos os nossos clientes.